Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor da PokéSquad E atualmente, além do servidor estar em guerra, eu tô com vários probleminhas Até porque eu tenho dois inimigos Que no caso é o Montalvão e o Morcego DC É cara, eu estou com um baita problema Mas aqui no Poco de Lá da Guerra da PokéSquad e os meus problemas Aqui no nosso servidor surgiu uma coisa nova que pode ser muito útil Que no caso é o novo evento E é simplesmente o melhor e o maior evento de toda a PokéSquad Pois eu estou falando do evento para fazer o seu paradoxo Sim, o seu Pokémon paradoxo Cara, eu não sei nem falar isso Bom, como vocês podem ver, aqui tem um Pokémon do futuro Que eu esqueci o nome desse Pokémon, mas eu sei que ele é do futuro E aqui desse lado tem um Pokémon do passado O Among Us do passado E por algum motivo tem esse Homem das Cavernas aqui Vamos ver o que ele fala Homem Antigo Louco Veterano Eu sei criar Pokémons do futuro ou até mesmo trazer outros do passado As aparências enganam Eu construí esse lugar para criar formas paradoxas Os Pokémons que já existem É muito fácil Basta colocar seu Pokémon dentro da máquina E escolher a forma do passado ou do futuro E jogar a memória do tipo dele Para conseguir as memórias derrota os treinadores que estão nas nuvens coloridas Cada nuvem tem um tipo Oh, interessante galera Então quer dizer que se eu jogar o meu Pokémon aqui E eu derrotar a tipagem dele Eu consigo transformar esse Pokémon em um Pokémon paradoxo E aqui também tem a engrenagem do passado e a do futuro A única coisa que eu não entendi é esse treinador aqui Tem um treinador paradão e eu acho que ele serve para alguma coisa Bom, mas eu vou deixar para falar com esse carinha depois Até porque eu preciso derrotar dois treinadores, né? E a tipagem do meu Pokémon é do tipo fada e lutador Ou seja, são duas tipagens muito difíceis de se derrotar Tá, como eu vou lutar contra o Pokémon do tipo lutador Eu já vou pegar aqui o Chandelure, que é do tipo fantasma Eu vou substituir pelo Charizard E também vou usar o meu Lank and Rock Na real, nem sei se eu consigo usar o Lank and Rock Eu vou jogar com um time assim mesmo E o primeiro que eu vou enfrentar vai ser o tipo fada Só tem que ver aonde o tipo fada fica Aqui ó, Fire Type A tipagem do tipo fada Que isso? É um Silvion, cara É a skin do Silvion Do meu Pokémon inicial Que bonitinho Mas beleza, já vamos então jogar aqui o meu buff Uh, um Zacian Vou tentar fazer... Que isso? O Zacian derrotou em um tapa Tá, então vamos Machamp Tentar derrotar esse Zacian aqui Consegui derrotar o Zacian Agora vem o Mimikill Que também é um baita problema o Mimikill Eu vou soltar o Mega Blazik E tentar derrotar no Fire Blitz, galera Vamos ver se vai dar certo E o quê? Meu Fire Blitz não deu nem dano Ixi Tá, aqui é o problema Vamos Maguerna Solta o ataque do tipo fada Eu tinha que ter um ataque do tipo metal Boa, Maguerna foi bufada E agora esse Wenzink Não sei nem falar o nome desse Pokémon Mas eu acho que ele é da forma de Alola Eu acho que eu consigo derrotar ele também Ele deixou meu Pokémon no Burned Fez eu errar o ataque ainda E ele sempre recupera a vida Vamos tentar soltar uma Aura Esférica nele Nem dano deu E sai Bean, vamos ver Também não tá dando dano Caraca, que um pouco muito difícil Vamos ver o Aurora Bean Nada de dano também Que isso? Bom, vou trocar de Pokémon Vamos ver se a Sylvia melhora Já vamos chegando aqui O movimento Z Boa, deu muito dano E eu acho que no próximo ataque Boa, consegui derrotar E consegui a minha primeira memória Que no caso é a memória do tipo fada Agora eu preciso derrotar do tipo lutador Encontrei ali o tipo lutador Que no caso é o Machamp Já vou chegar soltando aqui o meu buff Espero que dessa vez ele não tome apenas um... Tá, eu tenho que melhorar a defesa desse meu Pokémon Porque senão esse daqui vai ser um baita problema, galera Bom, vamos soltar um Blaziken No caso o Mega Blaziken Espero que dessa vez O meu Mega Blaziken consiga derrotar algum Pokémon Ih, quase derrotado Atacou primeiro Boa, derrotou um Tá, ele foi derrotado agora Não tem problema Joga o meu Chandelure E usa o Shadow Ball Vai, tem que ser super efetivo Que isso? Que isso? Era pra ser super efetivo, cara Bom, mas eu vou continuar aqui com o meu Chandelure Que ele vai conseguir levar esse Panguro aqui Boa E agora vem o Quacoaval Tá, ele é do tipo água Com certeza ele vai levar esse meu Pokémon Vamos soltar aqui o Machamp E vamos tentar levar ele com o Fissure Perfeito Consegui derrotar minhas duas tipagens E também peguei as duas memórias Bom, agora a única coisa que resta É eu capturar esse Pokémon Que eu quero transformar em Paradoxico E ver o que esse cientista maluco Que tá olhando pra mim quer, né? Até porque boa coisa não é Bom, o Pokémon que eu quero pegar Ele se localiza no bioma de Beast, Beast Flores, Beast Reels Cara, eu não sei qual Beast é Mas eu vou tentar ir no Beast Reels Acho que vai ser o mais tranquilo pra encontrar Tá apenas mil quilômetros daqui Mil blocos Bom, é só ir voando com o Chandelure Que tem um voo bem rápido Que eu chego lá bem rapidinho também Já estou conseguindo ver o bioma Que esse Pokémon spawna E eu vou conseguir descer na água Ô, coisa boa Porém, galera Eu tenho que correr Porque esse meu Pokémon Ele só nasce no anoitecer Ou no amanhecer E nesse exato momento Tá no anoitecer, galera Eu acho que não vai dar tempo De eu capturar esse Pokémon Ah, mano Que tristeza Mas pelo menos Eu tô aqui no bioma certinho dele O único problema É que acabou de ficar de noite Vocês podem ver A lua tá bem atrás de mim Então pra eu conseguir capturar Esse Pokémon Eu tenho que esperar o amanhecer É Essa é a parte mais chata Ficar esperando O horário do Pixelmon Rapaziada Acabou de ficar aqui no Sunrise E já nasceu um dos Pokémon Que eu quero Tá Um dos Pokémon não O Pokémon que eu quero é esse E no caso Eu preciso pegar ele tímido Então eu vou até jogar aqui O meu Abra tímide Ai, eu preciso pegar esse Pokémon Vem, 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 vem Espero que eu consiga pegar ele de primeira Eu vou até jogar minha Crickball Que é a Pokébola que mais tem chance De capturar de primeira Eu só quero saber Se vai ter mais desse Pokémon aqui Ou não Porque por mim Ai, eu consegui capturar Eu pego vários desse Pokémon aqui É Ih, tô vendo aqui no mapa Eu pego vários desse Pokémon aqui, galera E vou tentar ficar com maior Ele só não pode se desespawnar Porque tá contra o horário dele Tá, mas tá falando que ele tá por aqui Achei Achei Beleza Vamos tentar capturar mais um Vamos lá Espero que dê certo Boa, capturei Será que tem outro, galera? Eu acho que não tem outro Eu acho que já foi até sorte Eu consegui encontrar mais um Fora do horário dele Mas eu já consegui capturar o Pokémon que eu quero Até porque, galera O Hautes Que é esse Pokémon aqui Ele tem duas evoluções Que no caso é uma dessas aqui HD Voir Só que o Pokémon que eu quero É o Galeide Tá, o problema é que os dois Veio Fêmea Eu não sei se Fêmea é na Tree certo Deixa eu colocar meu Abra aqui E vamos aqui dar um Barra Wiki Pra ver como eu faço pra ele evoluir Ó, Evolution O Hautes evolui no level 20 E a Forms Tá, eu não sei Bom, espero que dê certo, galera Porque se eu não me engano Primeiro ele vira Krillian Alguma coisa assim No level 20 Vamos ver se eu já consigo deixar ele no 20 Não, ele ficou no 18 Mas talvez eu tenha mais algumas sodas por aqui Se eu não tiver soda eu vou ter que comprar É, galera Eu vou ter que comprar algumas sodas Mas a coisa boa, rapaziada É que na minha antiga base Tem simplesmente essa Farms de Beterraba E eu vou pegar aqui dois packs de Beterraba Que eu acho que vai ser mais do que o suficiente E agora que eu já tenho dois packs de Beterraba Eu preciso encontrar um NPC Porque esse NPC ele vai simplesmente Me vender um pouquinho de soda Pra eu estar evoluindo meu Pokémon Que no caso é esse NPC aqui Nosso parceiro Chapéu de Palha E aí, Chapéu de Palha Me arrumou um pouquinho aqui de soda Consegui apenas 10 sodas Pra vocês verem como tá cara aqui a soda no servidor, galera E agora eu evoluo esse Haltz aqui Pra Krillian Beleza? Ele tá evoluindo E agora eu preciso ver no Wiki Como eu faço pra evoluir esse Pokémon Ah, pra ele virar Galente Ele precisa ter a Daewstone Cara, eu não tenho essa Daewstone E aqui no servidor tem três pessoas Bom, eu acho que eu sei uma forma de eu conseguir Essa Daewstone Mas a pessoa que eu quero falar Literalmente mora aqui Que no caso é o Morcego DC E só falta eu encontrar ele Tá, eu acho que ele tá por aqui Ô, parceiro Ô, Crazy Tudo bom? Calma, calma Eu venho em paz, mano Que óculos é esse? Boa, Clint Ah, gostei, curtiu Foi lá na outra bicha que eu peguei Mas peraí, cara Tá insano Eu fiquei sabendo de umas coisas Você não veio batalhar não, né? Não, não Falando nisso, ó O seu Azuma Real já nem tá comigo Tá com o Rigopes Que eu tinha sido preso Ele já me soltou E tá lá, mano Tudo certo Certo Porque eu fiquei sabendo pelo monta Que você foi lá atrás de vingança Nossa, cara Não, não Eu desisto dessa vingança Tá certo Então, o que você fez com essa quente? Cara, então O que eu vim fazer É literalmente eu preciso de um item E pra selar paz Eu posso até oferecer O que você quiser por esse item Que eu quiser? Aham Tá, qual item é que você quer? Eu preciso de uma Daewstone Daewstone Deixa eu dar uma olhada se eu tenho Então Ó, eu tenho Uma certinha Tá Agora, deixa eu ver Eu vou precisar de um TM aqui Pra um Pokémon Que no caso é o Giga Impact Você tem ele? Cara, eu posso ver Porque eu tenho vários TMs aqui comigo E talvez possa até ser o do Giga Impact, cara Eu só preciso ver se eu realmente encontro Mas eu tenho muitos TM Dá uma olhadinha pra mim Porque eu tô precisando muito Mano, você também é um cara de sorte Você tem? Eu tenho, véi Boa Tô precisando bastante de TM aí, cara Ó, então eu troco essa Daewstone pra esse TM Pode ser? Pode ser, então Ó, tá aí o seu item Tá na mão, então Valeu, brigadão Tá, só vou deixar um negócio bem claro aqui com você Pode falar, velho Eu vou atrás do Garcia ainda Pra conseguir o Azumarill, né Pra ver se ele libera o Azumarill pra mim E depois vou atrás do Igobus Porque ele tá praticamente com um dos meus Pokémons mais fortes na mão E aquele Pokémon, sério É um perigo na mão de outras pessoas, velho Ufa, achei que você ia vir atrás de mim depois, cara Não, de você não Tudo bem que você veio atrás do meu Pokémon, né Veio atrás do Azumarill e entregou pra ele Mas eu não gosto dele, tipo assim Em questão a outros assuntos que aconteceu entre eu e ele Eu não confio nele, sabe? Ah, tranquilo Valeu, mano, tamo junto, cara Valeu, é nóis É nóis Precisa só chamar, pô Caraca, galera Como é fácil enganar bobo, mano Eu dei 20 pratas pra ele e ele me deu 24 sodas Dá melhor Tá, mas agora meu medo é esse Krillian aqui ser fêmea, mano Eu não sei se ele vai evoluir sendo fêmea Ah, é Não evolui Não evolui, galera Tem que ser macho Ai, lá vai eu novamente O bioma caçar esse Pokémon Meu Deus do céu Sorte que esse bioma é tranquilo e esse Pokémon é fácil de nascer Mas que trabalhão, galera Capturei à toa À toa não, né Porque depois eu posso fazer alguma coisa com esse Pokémon Mas vamos lá voltar pra aquele bioma Bom, galera Finalmente estou no bioma e no horário Agora é só ver se eu tenho a sorte desse Pokémon estar nascendo E, galera Nascendo tá Mesmo já ficando de noite Porque é muito rápido Mas como eu tava ali parado Eu já tô vendo que aqui no mapa tem dois desse Pokémon já Então eu vou pegar aqui o PC rapidinho Pego o meu Abra Timid Aí, Timid E vamos tentar agora sair capturando esse Pokémon, cara O problema é que ele está vindo no level bem, bem baixo, galera Porém não tem problema não Até porque eu tenho muita soda Eu só preciso capturar Esse daqui é macho Esse daqui é macho Tá, é só capturar esse Pokémon que vai dar certo Boa, capturei ele E tem... Nossa, mas tem um monte de Haltes aqui, cara Eu vou tentar capturar o máximo que eu encontrar, mano Até porque eu vou utilizar o maior Tá, esse é fêmea, nem compensa Tá, então já vamos pro próximo Tem outro aqui na frente Tá, esse é macho Então já vamos capturar ele aqui rapidinho Opa! Se bateu desse jeito é porque eu vou capturar, galera Capturei E que isso? Ainda ganhei uma conquista 11 e 1.time Nem sei o que isso significa Mas eu já consegui capturar dois desse Pokémon Acho que é mais do que o suficiente E vamos ver aqui, ó Tímido E eu quero ver o tamanho dele Ah, ele é Grouch Eu nem sei o que é Grouch, Smell, Mal Sei lá, ok, sei nem falar Então eu tenho que usar aqui o Smell Que no caso é o primeiro Então vamos guardar esse daqui no PC Já vamos fazer esse Haltes aqui evoluir Eu acho que com essa 6 já é o suficiente Perfeito, tá? Chegando na sua primeira evolução Já que ele tá no nível 20 apenas, né? Perfeito Evoluiu E agora, se eu não me engano É só dar essa pedrinha aqui pra ele Que ele vai evoluir Perfeito, galera Está evoluindo E agora ele vai finalmente virar o Galeide Que é o Pokémon que eu quero Galeide feito E olha que Pokémon bonitão, galera Bom, agora que eu já tenho o Galeide Falta ver o que esse cientista aqui quer, mano Porque eu acho que eu só consigo fazer o meu Galeide paradoxo Só pra ter certeza É, eu acho que ele não virou paradoxo É, não virou paradoxo Eu preciso falar com esse carinha aqui Meu Deus do céu, vamos lá Achou que ia criar um paradoxo de graça? Eu preciso que você me ajude antes Meu Deus do céu Tudo tem um preço, né? Certo, vou ajudar Antes de usar minhas máquinas Pegue esse item e captura uma Ultra Beast Tá, eu tô indo Ganha aqui Ultra Beast Ball E também o teleporte pra ir pra outra dimensão Meu Deus do céu Tô tomando dano Mas estou aqui no portal das Ultra Criaturas E eu preciso encontrar uma Ultra Beast Tá, espero que isso não demore Até porque é bem lagado essa dimensão aqui no meu computador, cara Mas de tudo eu vou até pegar um Pokémon voador Porque aqui tá bem lagado, galera E eu preciso pegar essa Ultra Beast rápido Agora eu preciso sair procurando com o meu Pokémon voador Pera, eu tô vendo alguma coisa aqui Galera, esse aqui é o Buzz Rule Buzz Rule, não sei nem falar Mas ele é uma Ultra Beast Tá, eu vou tentar capturar ele Tá, eu só espero que o meu Lichen Rock Que não acabe com ele Beleza, usei um ataque aqui bem de boa Nossa, ele deu muito dano no meu Pokémon Tá, eu vou soltar esse daqui Beleza, ele derrotou Eu tô sem o meu Buff Bom, não tem muita coisa pra eu fazer, né, galera Eu vou ter que só jogar a Beast Ball mesmo Espero que eu consiga capturar ele Tá, não consegui capturar Vamos dar um ataque só de 30 de dano Boa, 13% de vida E vamos jogar mais uma Beast Ball Espero que dessa vez dê certo Uh, capturei ele Capturei Pronto, agora eu consegui todos os objetivos Pra eu fazer o meu Pokémon Paradox Agora eu só tenho que escolher se ele é do passado ou do futuro No caso, o meu Pokémon Ele é do futuro Então eu meio que tenho que ativar isso daqui Pronto, tá ativado E eu jogo o meu Galade aqui Agora eu tenho que colocar as memórias aqui do meu Pokémon No caso do tipo fada E agora do tipo lutador Coloco o meu Pokémon aqui E ele vai virar um Paradox Meu Deus do céu Será que vai dar certo? Meu Deus do céu Olha o meu Paradox Que Pokémon da hora Ele veio tímido, tudo certinho E ele tem alguns ataques bem... Nossa, ele tá com os ataques bem da hora, galera Agora só falta deixar ele 100% Primeiramente, eu vou ter que dar todas as fadas aqui pra ele Espero que isso dê certo Consegui deixar ele aqui no level 100%, né? Porém agora falta outra coisa Que no caso é mudar os ataques desse Pokémon E eu sei que aqui nessa vila NPC Tem o Move Realiner Com ele eu posso trocar os ataques do meu Pokémon E escolher a melhor combinação Eu acho que desse jeito aqui ficou legal, galera Só que o que eu tô vendo É que a maioria dos ataques dele é físico O único que chega a ser Special É o Moonblash Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas Minties que eu tenho Que eu nem lembro onde tá E vou tentar trocar a nature desse Pokémon pra Jolie Flash, Brave, Calme, Impish É, e eu não tenho Jolie Mas eu sei onde eu posso conseguir E no caso é aqui na minha base Onde tem uma plantação onde tem Minties Então é só eu pegar aqui Até eu conseguir pegar a Jolie O único problema é que o meu inventário tá cheio, né? Uh, de segunda! Boa! Bora vir aqui Mudo pra Jolie Perfeito Desse jeito ele perde o SP Ataque Que eu aumento o ataque físico Perfeito Agora eu pego esses 4 Silver Bora Cap Eu vou aumentar o ataque físico dele O Speed dele A defesa E o Special Defesa Que é bem baixo Eu acho que chegou a hora Da gente estar testando esse Pokémon Com algum player E aqui no SPA eu tô vendo alguém Ô, ô meu parceiro Oxi! E aí, como você tá, meu rei? E aí, mano? Suave? Cara, eu tô suave Mas assim, eu posso ficar mais ainda Se você me ajudar, parceira Todo mundo só me pede favor Mas todo mundo Não aguento mais O que que te interessa Da minha bondade? Cara, não vai ser um favor Que tipo assim Eu acabei de fazer aqui O meu Pokémon Paradoxo Tá ligado? E eu não batalei com ele Eu queria testar, ó Hum, entendi Vamos lá, então Eu posso testar ele contigo? Vai, 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 vamos Demorou Ele vai até primeiro aqui, ó Só que assim, tranquilo Eu não faço ideia Se meu Pokémon Ele é bom Ou ele é ruim, ó Quero ver pra que serve Esse ataque de elétrico Você quer que eu... Puts, pior que eu te paraliso, mano Então... Hum, você me paralisou Ah, esse ataque de elétrico Eu não entendi Pra que serve não, Trank Tá, vamos ver se eu consigo levar É, acho que o paralisado Ele nem vai atacar É, então Vou tentar trocar de Pokémon pra ver Demorou, troca aí E o meu tá até sem item, cara Eu não coloquei nenhum item Ó, ele atacou, mano Caraca, você tá com os Pokémon tanque, hein Ele tem 500 de vida, mano 500 de vida? Tem 500 de vida a baleia aqui Nossa Tá, deixa eu ver se esse ataque melhora Ah, esse ataque aqui já foi melhor Putz, só que é esse paralisado que quebrou Mano, talvez... Já sei, Trank Pode derrotar ele Tá, pode mesmo? Pode? Pronto Beleza Tá, já até sei como a gente pode funcionar Ó, vamos fazer como se fosse uma batalha mesmo? Vamos Porque talvez eu sei o que pode estar ajudando o meu Pokémon Ó, tô pronto Beleza, então vai Vamos? Ó, joguei aí o meu Beleza, começou com os hábitos Eu jogo esse ataque aqui Oh, esse Pokémon é muito roubado, velho Pessoal fala direto, eu vou fazer ele Ah, ele é legalzinho, mano Tá Agora ele tá paralisado Não, não tá Não paralisou Tá, mas ele já fez o trabalho dele, mano O que que é o trabalho dele? É só tacar pedra na batalha Mano, eu vou queimar essa planta aí, velho Não vai queimar, mano? Por quê, cara? Beleza Você vai ser ganancioso? Vai ficar se bufando, mano? Não vou, mano Entendi Pronto Agora é só torcer pra acertar o ataque Nossa, mas esse seu Pokémon é tanque, hein? E você usa Life Orb nele? Uso Life... Puts, não sei qual que tá, mano Tá, perfeito Ó, você conseguiu derrotar E eu não usei o Substitute Beleza Pra derrotar esse Pokémon aí Vou jogar aqui esse Deixa eu ver esse aqui Tá, esse aqui eu acho que eu consigo derrotar Mano, o problema é que eu tô sem o meu melhor Pokémon, você acredita? Aí, ó, você viu que você já entra... Ah, você vai ficar fazendo isso? A mesma coisa Beleza Desenvolfou Ah, maldito Tá, tem melhor ou não? Eu acho que vai dar... Agora o Substitute Caso você acordar, você bate em algum Pokémon meu? Então Vai tá de boa Tá, eu acho que esse vai dar mais dano Ô, como que eu tô pra dormir de novo? Mas aí é ganancioso, hein? Ah, esse Pokémon... Você é o Paradoxo É, agora que eu vou testar Ver se ele tá rápido Não dou dano, não dou dano Não dou dano nele, eu acho Não? Nossa, não dá dano, né? Não dá dano é eu Mas ele é tipo planta Não era pra eu levar Ah, mas não tem problema, não Tá, vamos lá Vamos, Maguerna Cara, mentira que não deu nada de dano Nossa, você se bufou inteiro, né, mano? Não deu Dei um buff só Não deu Beleza Eu acho que sem o meu Machamp Eu não ganho do seu time Você acredita, ô, Drank? Acho que ganha, velho Não ganha, mano Você ainda tem aquele Pokémon de 500 Que eu não sei nem como eu vou levar ele E eu tô sem minha Mega Evolução Esqueci da minha Mega Evolução Nossa, esqueci de todos os meus Pokémon praticamente, cara Tá, vai do TBO, não Tá, tenta levar Cara, o que você tá tentando fazer? Você tá tentando acertar o de dormir? Não Você tá fazendo um Substitute pra ver se você... Tipo, se esse Pokémon atravessa o Substitute, tá ligado? Ah, eu acho que não Aí, se bufou Nossa, mas quando ele se bufa, mano Esse Pokémon é o cão, né? Ele é forte pra caramba, mano Se ficar jogando certinho com ele Ele fica chato demais, velho 3 Se eu bisseguei, vai dar bom Mas quando ele começar a bater Vai ser o problema 4 Nossa, mano Que ganancioso 5 Será? Eu acho que vai É, já era pra mim esse par Vamos lá Volta Beleza Só que esse meu Pokémon não acorda, cara Cara, sabia que tem como quebrar a estratégia desse Pokémon? Ele é muito roubadinho, mano Sim Eu peguei só por causa de você, mano Sério? Tem como quebrar a estratégia desse Pokémon, cara É só você jogar o ataque dele Que faz ele repetir o ataque Aí você não consegue parar de fazer dormir, tá ligado? Aí ele vira um Pokémon inútil na batalha Mas é, eu acho que você... Vamos outra, vamos outra Vamos Calma aí, só que agora eu vou com o meu time Ah, agora eu vou tentar batalhar Batalhar mesmo Só que o problema do meu Iron Valiante, ô Drank É que, tipo, eu acabei de fazer ele Eu ainda não sei jogar com ele, tá ligado? Eu não sei qual item é bom Ele é tipo lutador e fada Ele é coltipado Lutador e fada Entendeu Ó, mas assim, eu vou tentar ir com a minha equipe agora Que eu não sei nem porque eu tava com o Chandelure no meu time Tá, aí eu vou tirar a Maguerna Ixi, eu tô sem meu item, cara O meu baúzinho aqui parou de pegar, você acredita? Por quê? Eu acho que os caras quebrou lá, mano O meu baú parou de pegar Toma isso aqui, põe no seu Pokémon aí Não, isso daí eu nem preciso Ah, valeu Já que você tá dando, eu vou dando Não, não precisa, né? Então daí Não, já que você tá dando Eu vou usar no meu paradoxo aqui, pô Só que assim O que eu precisava era de um focus test Pro meu Machamp, tá ligado? Mas não tem B1, não Eu já até sei o que dá pra eu fazer É só no caso pegar aqui a... Se quiser, dá pra gente pôr depois lá no laboratório Você tem laboratório, é verdade, né, mano? Uhum Calma aí Mano, eu acho que assim tá de boa, tá ligado? Vamos aí então? Bora Aí, ó, joguei Tá, você vai começar com esse bicho aí Eu não queria começar com ele Tá, vai, vai, vamos voltar Eu não começo, eu não posso começar com ele nunca, mano Senão eu tô ferrado no meu time Começar com o mesmo Vamos lá Beleza, faz isso Tá caindo aqui pedra na arena Tá, você acha que não... Você acha que é ruim você começar com esse ataque? Porque eu sou tipo voador Cara, não, porque todo pokémon seu que entrar vai tomar dano, tá ligado? Independente do que que aconteça Mas todo pokémon... Putz, só tem um pokémon que é tipo terrestre Mas eu acho que todos Até essa daí devem tomar dano, tá ligado? É, tomou Meu bem pouco É, tomou metade, na verdade Não tem nem como E aí? Nossa, será que você usa... É, se você quiser mais rápido Se você quiser mais rápido, se você quiser um pokémon mais rápido do Pixelmon Beleza O que eu posso usar aqui? Não sei, cara Vamos lá? Vamos botar pra dormir? Vamos botar pra chover? Coloca aí, pô Uhum Tá, eu tô pegando fogo ainda Mas eu tô com medo Tem dois pokémons seus que me preocupam muito, cara Mano, meu pokémon O que vai mais te preocupar acho que é o peixe, véi Que é o Vasco Legion É, você acha? Sim Eu acho que no caso é a Vivian, mano Mas você tem uma? Não, eu tenho, mas tudo bem Cadê? Você escolhe seu outro pokémon aí Beleza Nossa, veio ele Bom, tá Sabia que isso ia acontecer Agora pra esse pokémon Tem que vir esse Não toma hit kill, por favor Boa Ah, Vivian Tá, colocou pra dormir Não tem véu, não Beleza, trancão Vou arriscar Sabia Tá, vai ser que eu tenho mais speed agora Ah, você atacou, mano Mano, achei que você ia fazer dormir Não, mano Não podia arriscar isso Ah, achei que você ia fazer dormir, mano Agora eu substituo Porque você vai atacar na Mega É, com certeza Cara, eu falei que o meu problema é esse seu pokémon, mano Agora eu vou ter que... Mano, mas como assim? Ataque do tipo fogo, cara Não tá dando dano Esse pokémon é muito roubado Tá, agora foi Profit, levou Nossa, mimikill Ixi, o Jork só tem ataque físico, mano Você acredita? Então eu uso suficiência Se você gosta de bufar, né? E agora eu vou com ataque prioridade Shadow Sneak Vai, usa aí Boa Tá, agora eu vou testar esse Vamos lá E como tá chovendo Tem chance de eu atacar primeiro, hein, mano É o peixinho esse daí? Será? Mano, vamos de close combat Eu acho que não, hein Nossa, atacou primeiro Tá, por favor, Machamp Ah, ele tá dormindo Ganhou Sobrou só o peixinho? Sobrou só o peixinho Foi da hora essa, Creep Caraca Não, foi boa Foi boa O que eu mosquei foi a do Vivinho, mano Eu ter feito aquilo com o Vivinho ali Foi de quebrar, mano Foi de quebrar Vai, mano, Trancão Eu consegui mais ou menos testar aqui O meu paradoxo Pelo que eu tô... Perfeito, é porque eu preciso de suco, cara Só que eu não tenho mais dinheiro pra comprar suco, mano Só que eu vou farmar dinheiro E vou comprar essa tudo ali Eu gastei tudo na Master Ball, mano Também, senão eu te ajudava Cara, não tem problema não, mano Se você precisar também de alguma coisa Seja Master Ball, sei lá Só vem falar comigo, meu rei Aham, a cheirosa aí, ó Oh, essa ideia é boa, hein, mano Depois eu vou te falar qual vai ser minha outra bicha Aí a gente faz uma batalha Bom, galera, vocês viram Eu tô com o meu paradoxo feito Mas eu ainda não sei jogar com ele, cara Fora que ele nem tá perfeito Ele tá bem fraco de status Ele tá tomando muito dano E eu preciso colocar mais suco pra ele E arrumar mais ataques, mano Tipo um Sword Dance pra ele Algo assim do tipo Mas eu preciso da ajuda de vocês Nos comentários Pra fazer o paradoxo perfeito Tipo um Sword Dance pra ele